Oi pessoal, eu sou a Cristina. Se é a Scheng. Scheng, muitas vezes a gente tem uma taxa de juros anual e a gente quer usar taxa mensal, né? Ou o contrário, a gente tem uma taxa mensal e a gente quer usar anual. Só que a gente não pode simplesmente multiplicar por 12, né? É, exatamente, não pode, porque aí a gente é taxa de juros composto. Nesse caso, a gente tem que usar aquela fórmula tradicional de taxa equivalente, que é 1 mais taxa mensal, fecha parênteses, elevado 12 menos 1, né? Isso é uma forma de calcular. Existe outra forma de calcular, é usar aquele racional de valor presente e valor futuro, que você já viu nos nossos outros vídeos. Vamos calcular uma vez para deixar mais claro, o que você acha? Vamos lá, vamos primeiro com o jeito tradicional. Vamos tradicional, tá bom, tradicional, vamos tradicional primeiro. Então, vamos supor que você goste de usar taxa de juros, por exemplo, consignável, né? Que hoje está na faixa 2,4% ao mês. Então, vamos pensar 2,4% ao mês, qual seria a taxa de juros equivalente anual? Vamos lá, então. Então, como é que a gente faz o foco, né? Tá, dá F7X para limpar, né? Você já está limpinho, então. Está limpinho já, né? Vamos limpar. Olha, vai estar super limpo. Terceiro, então tá bom, vamos lá. Fazer tradicional. Então, vamos lá. 1, 1, Enter. Aham. 2,4% que é a taxa de juros. 2,4%, olha, aperta por cento aqui. Mais. Mais. Então, a gente põe 12. 12, aí você tem que elevar isso. Deixa eu usar esse botãozinho aqui. Aqui, ótimo. A gente faz 1, menos. Olha, tão rápido, a taxa de juros equivalente anual seria 32,92%. Isso significa que se você está pegando 2,4% ao mês de consignado, equivale 32,92% ao ano. Puxa, mas isso é dessa primeira forma de calcular. Tem outro jeito de calcular. É aquele jeito de PV, FB, né? Valor presente, valor futuro. Vamos calcular dessa vez? Vamos sim. Claro, então vamos limpar. F, série X. Vamos supor que você tem 100 reais, né? E como ele vai pegar 2,4% ao mês, então você vai capitalizar isso durante 12 meses, são 12 vezes. E aí vamos ver qual seria o valor final. Então, vamos usar esse mesmo racional. 100 PVE. 100 PVE. Isso. A gente pode pôr então a taxa. Taxa 2,4%, né? 2,4%. E? E? Isso. E então? Capitalizar 12 vezes N. Então 12 N. Isso. E FB. Puxa, coincidência, o ano acumulado, se você começou com 100, vai terminar 132,92. Que na verdade, fazendo uma conta simples, você sabe que a variação foi 32,92%, que seria a taxa juros equivalente. Gostou? Isso é muito bom, Cheirinho. Mas agora, isso pelo contrário, né? A gente tem uma taxa anual e a gente quer saber quanto está finindo por mês. Puxa, Cris, eu achava que tinha acabado o vídeo, né? Mas tudo bem, vamos continuar, vamos continuar. Então, nesse caso, você quer converter a taxa de juros anual para a taxa de juros mensal. Vamos pegar a taxa de juros anual hoje, taxa de juros básica anual hoje, é do 10,25% ao ano, né? Nosso SELIC, né? Qual seria a taxa de juros equivalente mensal? Vamos usar primeiro o tradicional, depois a gente usa o intuitivo. Certo? Então a primeira coisa é limpar a calculadora, né? Isso. Você quer o X, mas depois a gente vai fazer a calcula assim, então, né? Isso. Enter. Certo. 10,25%. Porcentagem, eu podia já pôr direto o 0,1025, né? Isso. Então, mais. Mais. É, a gente põe, então, 12. 12. Então, ao invés de só elevar, na verdade, a gente tem que elevar 1 sobre 12. Porque é como se você estivesse tirando a raiz doziésima. É, de um ano, né? É. Lembra? Tá? E tem que elevar isso. E ele vai tirar. Isso. Certo. 1 menos. 1 menos. Então, dá 0,82%. Taxa de juros, taxa selic equivalente ao mês, seria 0,82% ao mês. Puxa, mas essa é uma forma de fazer. Vamos fazer outro jeito mais intuitivo. Vamos lá. Então, nesse caso, vamos apagar de novo. E aí, vamos pensar que você começou o valor presente de 100. Se você aplicar a taxa selic de 10,25, no final do ano, vai ter 110,25. Certo? E aí, eu peço para colocar isso no calculador e eu peço para calcular 1 dozeavo, né? De taxa de juros, seria a taxa de juros mensal. Vamos lá? Vamos lá, então. Então, a gente tem... 100. Aqui, toma cuidado, um dele tem que ser negativo, né? Para ele reconhecer. Então, vamos pôr aqui o CHS. CHS. PV. Isso. Então, a gente vem aqui. 110,25. Isso. FD. Tá certo? 12N. Puxa, que mágico. Exatamente igual. Então, 0,81%. Viu? Então, são dois jeitos de calcular para chegar o mesmo valor, né, Shane? E, na verdade, a gente pode usar esses métodos de conversão para outras coisas também, né? Se a gente quer saber uma taxa diária, partindo de uma mensal. Se a gente quer saber uma taxa... Se a gente tem a taxa diária, quer saber com a taxa anual. E assim por diante, né? Dá tudo certo. Legal, Shane. Acho que foi bem bacana para aprender os dois métodos. Vocês gostaram? Vem o joinha aqui para a gente. Curta o nosso canal. E até a próxima. Só tchau. 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 Tchau.